O que é que é a população? O que é que é a população? A população é a população. Pela Copa, eu afirmo, pelo Saúde e Educação, Pela Copa, eu afirmo, pelo Saúde e Educação, Pela Copa, eu afirmo, pelo Saúde e Educação. 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 Pela Copa, eu afirmo, pelo Saúde e Educação.